Fala galera, beleza? Pessoal, mais uma dica de tecnologia aí pra vocês e hoje eu vou responder a pergunta aqui de um inscrito, Cauê. Cauê perguntou aqui no canal o seguinte, pessoal, é possível colocar duas fotos no story do Instagram? Sim, é possível, muitos de vocês já sabem disso, inclusive se você já sabe como fazer isso, então o vídeo não é pra você, tá? Vamos só adiantando aí pra você. Mas se você tem dúvida de como colocar duas fotos no story do Instagram, você tem essa dúvida, é uma função inclusive que foi liberado bem recente, já aproveitando, você poderia até mesmo anteriormente usar um aplicativo pra isso, ou até mesmo hoje você quer fazer uma edição mais detalhada, você pode usar um aplicativo, porém é possível você fazer isso direto no story aqui, no editor do story do Instagram. Então por aqui mesmo você vem, edita e coloca duas fotos, três, quantas fotos você quiser no story do Instagram. Então se você não sabe, quer saber como faz isso aí, acompanha que eu vou fazer isso junto com vocês aqui agora, vamos lá. Bom pessoal, então vamos lá no passo a passo, já adianto pra vocês que é muito simples, muito tranquilo, tá? Então vamos lá. Olha, eu já estou aqui com o Instagram aberto, né? Então vamos colocar aí um novo story, tá? E fazer aí esse passo a passo. Olha, por exemplo, você vai aqui adicionar, eu vou colocar por aqui, tá? Vocês viram que atualizou essa parte aqui, olha, tá vendo? Ou você poderia também colocar por aqui direto, acredito que essa parte aí você saiba, né? Aqui pessoal, tá vendo? Olha, abriu aqui as opções pra eu colocar aí uma foto, enfim, tá? Então esse primeiro passo todo mundo conhece, né? Que vamos supor, eu vou escolher aqui uma imagem, por exemplo, vou escolher essa, olha. Vou escolher essa imagem aqui, tá? Então tá aqui, aqui tem uma imagem, ok? Aí a pergunta é, como que eu coloco duas imagens, tá? Eu poderia, pessoal, já acrescentar aqui duas imagens aonde eu quisesse ou até mais imagens. Eu vou até adicionar aqui só pra você ver, olha. Eu tenho uma primeira imagem, vou colocar mais duas. Olha, olha, desculpa. Você vai clicar aqui, olha, deixa eu pegar aqui uma caneta pra me ajudar. Você vai clicar aqui nessa parte, tá vendo? Essa carinha aqui, que é os tickets aí. E aí você vai, olha, tá vendo? Essa parte, a mágica tá aqui, pessoal, olha. Você vai rolando aqui, olha, até você encontrar essa opção, tá vendo? Deixa eu ver se o foco tá legal. Até você encontrar essa opçãozinha aqui, tá vendo? Olha, com esse sinalzinho demais. Você clica e aí você vai poder escolher uma imagem que você queira, ok? Por exemplo, eu vou escolher essa aqui, olha, só pra gente fazer um teste, tá vendo? Já veio uma imagem, ok? Então ela tá aqui, olha. E essa imagem, pessoal, se eu der um toque nela, ela vai mudar a... Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha. Eu dou um toque, viu? Virou uma bolinha, olha. Eu dou mais um toque, virou um quadradinho. Dou mais um toque, virou um coração, tá vendo? Então você pode mudar as formas, tá vendo? Olha, eu vou deixar nesse quadradinho aqui, olha. Eu vou deixar esse quadradinho aqui e vou colocar mais uma. A mesma coisa, olha. Eu vou lá naquele stickerzinho lá em cima, olha aqui. Dou um toque. Olha, vamos supor que estivesse aqui. Eu vou rolar aqui essas opções até encontrar esse formato aqui, olha. Com esse sinal de mais. Eu dou um toque aqui e a mesma coisa, olha. Eu vou escolher uma outra imagem. Vou escolher aqui uma imagem diferente agora, só para ficar bem diferente, olha. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. Eu vou escolher essa aqui, por exemplo. Deixa eu ver se essa imagem... Olha, então aqui é uma outra imagem, ok? Então aqui eu já tenho. Olha, aqui na verdade eu tenho três imagens. Eu tenho a imagem principal, que foi a que eu coloquei por baixo. E tenho mais duas imagens que eu posso aqui mudar o formato caso eu queira. Tá vendo aí? Olha quantos formatos tem, tá? Então, esse é um modo que a gente colocou aí. Eu sei que a pergunta do Kai Cauê, se eu não me engano, acho que é isso o nome do escrito que perguntou, é como colocar duas. Mas aqui eu coloquei um fundo, ok? Coloquei um fundo e mais duas fotos. Agora eu vou sair daqui e vou colocar só as duas fotos como ele falou. Então vamos lá, olha. Vou colocar um story de novo. Vou entrar lá no story, ok? Olha, eu vou primeiro fazer um fundo. Sempre vai precisar de um fundo, tá? Só para adiantar para vocês aí. Por exemplo, eu vou escolher essa mesma imagem. Aqui, olha, eu tenho essa imagem. Mas vamos supor que eu quero um fundo cinza. O que eu vou fazer se eu quiser um fundo cinza? Olha, eu vou dar um toque aqui nesses três pontinhos. E aí eu vou colocar desenhar. Vou escolher aqui a cor cinza, conforme eu falei que eu quero. Vamos ver aqui onde é que está a cor cinza. Olha aqui. Vou escolher esse cinza. Dou um toque, olha, selecionou. Aí eu vou pressionar, eu vou clicar aqui e vou pressionar. Olha, olha o que vai acontecer. Ó, cliquei, pressionei. Pronto, ó. Então eu mudei essa imagem de fundo. Então assim agora eu tenho um fundo. Agora aqui eu vou colocar aqui nesse, eu vou fazer essa marcação, olha. Para ele poder selecionar isso aí. Tá. Então está aqui, olha. Eu tenho o fundo. Aí a partir... Agora eu vou colocar aqui as minhas duas imagens, ok? Opa, desculpa, pessoal. Ó, mesma coisa, ó. Dá um toque aqui no sticker. Ó, o stickerzinho. Você vai procurar aquela opção. Está aqui ela. Dá um toque. Olha, dá um toque. E aqui, novamente, você tem as imagens para você escolher. Olha, eu vou até escolher essa imagem aqui agora, olha. Vou escolher essa imagem, está vendo? Olha, então aqui eu já tenho uma imagem. Vou deixar ela aqui. Vou escolher mais uma. Mesma coisa. Dou um toque lá. Venho aqui. E vou escolher agora. Vou escolher... Deixa eu ver aqui uma imagem diferente aqui para a gente colocar. Vou escolher essa imagem aqui, olha. Pronto. Então aqui eu tenho duas imagens. Ah, Sérgio, mas elas estão em formato diferente. Olha, lembra. Vai dando um toque até ela ficar igual àquela, ó. Vamos lá. Olha, vários formatos. Vários formatos que ele vai mudando aí, está vendo? Olha aí quantos formatos a gente tem para uma mesma foto. Ah, essa aqui não ficou de comprido porque ela é uma foto teitada, mas vou colocar uma de comprido aqui. Desculpa aí. Vamos lá. Ah, vamos ver. Essa aqui é de comprido, olha. Pronto. Para ficar igual, está vendo? Então aqui, olha, pessoal. Aqui nós temos duas imagens, ok? Então, respondendo a pergunta aí do Cauê ou Caí, que não lembra agora, eu vou até confirmar, porque eu vou mandar para ele, eu vou mandar para ele aqui essa resposta, ok? Está aqui nas perguntas, olha. Cadê aqui? É o Cauê. Ah, tá. É o Cauê, tá? Cauê. Então está aí, Cauê, olha. Está aí, respondendo a sua pergunta, duas fotos no mesmo Store. Então vocês viram aí que você tem a opção de deixar um fundo. fundo, agora você deixa um fundo ou deixa uma foto no fundo e aí você faz o que você quiser. Você leva para lá, você leva para cá. Se você quisesse colocar aqui uma descrição em cima, por exemplo, eu vou colocar aqui, olha. Atenção. Olha aí o que eu vou colocar aí. Aí eu coloco pesquisar, olha. Aqui veio vários stickers, está vendo? Veio vários stickers, eu vou colocar esse aqui, olha, para dar uma firula aqui, ok? Para fazer uma firula. Atenção. Aí aqui eu poderia pôr uma descrição em cada um. Eu posso aumentar, eu posso diminuir, enfim. Aí você faz aí o que você quiser, tá? Então é desse modo, pessoal. Essa é uma opção de você colocar duas ou mais fotos direto no Store, direto pelo Instagram, ok? Vou até colocar mais uma aqui, olha. Vou até colocar mais uma para vocês poderem ver que dá para colocar várias, ok? Vou colocar essa aqui, olha. Olha aqui, olha. Então, olha. Aqui, por exemplo, eu teria três fotos, ok? Está aqui o Atenção. Está aqui essa foto. Essa foto. E aqui eu tenho mais duas fotos. E aí, se eu quisesse, eu poderia colocar mais uma, mais três. Aí você faz o que você quiser, ok, pessoal? Só lembrando, já para finalizar o vídeo, que tem bastante dicas aí no meu canal, S7nex, sobre Instagram. Tem várias coisas aí para você poder melhorar o seu Instagram, ganhar seguidores, fazer bastante coisa, tá bom, pessoal? Então é isso. Olha, o vídeo de hoje é esse, tá? Respondendo a pergunta aí de um inscrito. E eu tenho certeza que vai ajudar ele e muitos outros aí, tá bom? Então era isso, pessoal. Qualquer dúvida, manda nos comentários. Tamo junto. Até a próxima. Valeu! Tchau! 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 Obrigado.